O Dia da Consciência Negra não é apenas um feriado. Trata-se de uma data para reconhecer a luta diária de pessoas negras contra o racismo e a intolerância. Essa é uma luta que começou há muitos séculos atrás. Mas quando a gente olha nos dias de hoje, para o nosso cotidiano, olha para o passado e olha novamente para o nosso cotidiano, a gente percebe que essa luta está longe de acabar. É por isso que a gente não pode esquecer, não pode deixar passar em branco esta data. Porque ela é mais do que comemorativa. Ela nos rememora a nossa história e a luta que a gente deve continuar a travar. É preciso continuar lutando contra o preconceito e contra o racismo que é estrutural e estruturante na nossa sociedade. Mas não basta só falar. É preciso ter uma atitude e um movimento antirracista. É preciso transformar a luta contra o racismo em um hábito. Não em algo para ser dito apenas hoje, mas diariamente. No dia da consciência negra, vamos repassar essa reflexão. É preciso transformar a luta contra o racismo em um hábito. Nego é a raiz da liberdade. Vamos agora. Nego é a raiz da liberdade. Nego é a raiz da liberdade. Nego é a raiz da liberdade.